A pergunta da maioria do pessoal, a gente deu uma condensada aqui e foi mais ou menos assim. Comecei na corrida. O que fazer para melhorar minha resistência? Eu canso muito rápido, eu quebro o ritmo, a respiração fica pesada. Essas coisas acontecem de cansar muito rápido, quebrar o ritmo, de ficar, a respiração ficar muito pesada porque o seu condicionamento está baixo, você está pouco treinado, então acaba que esse exercício, essa atividade é muito extenuante para você e você não consegue dar prosseguimento a ela. Fica com a respiração pesada porque tem que tentar puxar muito o ar, o seu corpo já está em desequilíbrio, está precisando de oxigênio porque não está conseguindo suprir a necessidade, o seu organismo está precisando de mais oxigênio e você não tem, não consegue fazer o transporte do oxigênio. A questão da sua ventilação ainda está pouco adaptada ao seu corpo à atividade que você está fazendo. Então você tem essa respiração pesada. A questão de quebra do ritmo é a mesma coisa, você não consegue manter aquele esforço continuamente porque o seu corpo não consegue se equilibrar nesse esforço que ele está praticando. Então vai lá, está fazendo e puf, quebra. Por que? Você cansou. Qual é a outra relação? Canso muito rápido. Basicamente é falta de condicionamento físico. Falta de condicionamento físico se deve ao quê? Pouca atividade, pouco treinamento. Você estimulando pouco o seu organismo, você promove um estresse pequeno no seu organismo, esse estresse pequeno, você não gera as adaptações necessárias que a atividade exige. Então acaba que o seu condicionamento físico para tal atividade está baixa. Então o que você tem que fazer para melhorar a sua respiração, para ficar menos pesada, para você não quebrar o ritmo e para você não cansar rápido? Treina. Paciência. Calma. É tudo uma questão de constância nos treinos, ok? Começou agora? Vai aos poucos, vai curtindo a atividade, vai preparando o seu corpo, vai sentindo como o seu corpo responde e aos poucos, progressivamente, você vai botando mais carga, vai botando mais volume, mais intensidade. Tudo isso para que você vá de forma saudável melhorando o seu condicionamento. Tchau. 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 Tchau.